O item de número 5 é o processo 48.538.31.2014.32. Revisão do custo variado unitário da UTE Pernambuco 3 em razão de alteração da incidência de tributo estadual sobre o custo do combustível na retificação. Diretor relator, doutor Tiago Corrêa. Esse processo trata de uma retificação. No despacho 4.401, de 11 de novembro de 2014, que consta nos autos do processo 48.500.0038.31.2014.32, publicado no Diário Oficial na edição 223, de 18 de novembro de 2014, na seção 1, página 64. Então, naquela deliberação que deu origem a esse despacho, a ANEL homologou um impacto de 16,92% sobre o valor da parcela vinculada ao custo do combustível no custo variado unitário da UTE Pernambuco 3 em razão da alteração de incidência de ICMS sobre o custo com o combustível. E, portanto, haveria necessidade de adequação do fator de conversão I, que seria obtido conforme uma equação matemática e determinaria, então, que os CCARs firmados pela termoelétrica Pernambuco 3 fossem aditados com as distribuidoras. Ocorre que o aditamento com as distribuidoras está demonstrando um custo transacional maior do que seria razoável. De modo, então, que eu estou propondo a retificação do ato para passar a determinar a homologação do impacto de 16,92% sobre o valor da parcela vinculada ao custo de combustível, SECOMB, do custo variado unitário do CVU da UTE Pernambuco 3 em razão da alteração da ICMS sobre o custo combustível e determinar a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que nos contraste comercialização de energia elétrica no ambiente regulado, CCARs firmados pela termoelétrica Pernambuco 3 e as distribuidoras, proceda ela, de ofício, à revisão da receita de venda em função do impacto tributário homologado. Então, sem a necessidade de que cada CCAR seja aditado. Ela pega a fórmula conforme foi homologado e faz esse ajuste no momento dos pagamentos. Essa é a proposta de retificação. Submeto a proposta para votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Portanto, proclamo a decisão da Auditoria pela retificação do despacho 44.01 de 11 de novembro de 2014, conforme lido pelo diretor relator. Próximo item. Então, item 6, processo 48.500.166.203.44. Requerimento administrativo interposto pela Enel Green Power, 2 riachos e óleo PSA, com vistas ao cancelamento de obrigações de celebração de contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado, pela requerente com a eletrobras e distribuição Rondônia e a eletrobras e distribuição Piauí. Diretor relator, doutor José de Rosa. A Enel Green Power, de Salto Apiacá, sagrou-se vencedor no leilão número 6, o A-5, em 2012, negociando 13.9 MW médio da usina eólica 2 riachos. Do total negociado, foram destinados 0.81 MW médios e 0.634 MW médios, respectivamente a Cepisa e a Ceron. Por meio da portaria do MME nº 165, a Enel Green Power foi autorizado na condição de PI implantar e explorar a eólica 2 riachos, nos municípios de Cafarnaum, no estado da Bahia, com 29.9 MW de potência, instalado e 13.9 MW médio de garantia física. Em 28 de maio de 14, a requerente informou a existência de pendências para assinatura de CCR referente a eólica 2 riachos, com as distribuidoras Cepisa e Ceron, e solicitou a regularização da situação. Em setembro, novamente, a Enel Power formalizou o requerimento com vista ao cancelamento da obrigação de celebrar CCR com a Ceron. Posteriormente, em 16 de nove, apresentou o mesmo projeto em relação à Cepisa, uma vez que os respectivos CCR não foram firmados em virtude de questões atinentes apenas à distribuidora. Assim, destaque-se que o fato traz insegurança jurídica aos investidores e que o cronograma previa a assinatura dos contratos em 9 de nove de 13. A, então, Superintendência de Estudos de Mercado informou a Ceron e a Cepisa, respectivamente, em setembro de 14 e, em outubro de 14, a respeito do pedido de tramitação na agência, ofereceu o prazo para a avaliação das contrarrazões das alegações da Enel Power. Em 10 de 10 de 14, a Ceron apresentou sua justificativa para o descumprimento do prazo da assinatura do CCR e requeriu que a Enel se abstenha de instaurar processos administrativos punitivos sob legação de que a constitucionária não deu causa ao atraso. Por sua vez, a Cepisa não apresentou suas razões para justificar a não formalização da contratação. Em novembro de 14, por meio de nota técnica 117, a CEM analisou o pleito da Enel Power. E um sorteio público ordinário realizado em 17 de 11, foi sorteado relator da matéria. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de um requerimento para cancelamento da obrigação de celebrar CCR, matéria do âmbito da competência da diretoria do artigo 3º, inciso 19, matéria em condição de ser deliberada pela diretoria. Trata-se, então, de solicitação da Enel Green Power, com vista à anuência dessa agência, para o cancelamento da obrigação de celebração do CCR entre as eólicas. Entre a eólica, dois riachos e as distribuidoras serão em Cepis, a fim de evitar a inexecução das obrigações estabelecidas no âmbito do leilão A-5 de 2012. Segundo o cronograma do leilão, em número 6 de 13, publicado em julho de 13, e a data estimada a assinatura do CCR estava prevista para março de 14. Conforme menciona a nota-tega da SRM, o edital do leilão, em relação ao ponto de questão, assim dispõe. A energia produzida e negociada no leilão será objeto de CCR, com início de suprimento em 1º de 1.17. Isso está lá no item 1.4. Para as compradoras, a garantia de participação deverá ter a CCR como beneficiária e as compradoras como tomadora e vigorar por até 5 dias úteis, após a data prevista para a assinatura do CCR, devendo ser mantida nas condições definidas no edital e ser prorrogada por mais de 60 dias. Caso a data estimada para a assinatura do CCR seja postergada, a garantia de participação deverá ser renovada com antecedência não inferior a 15 dias do seu vencimento. A previsão de execução da garantia de participação da vendedora barra compradora que não assinar o CCR nas condições estabelecidas no edital, desde que precedida de determinação expressa da ANEL. Os lotes atendidos ao término do leilão implicarão uma obrigação incondicional de celebração do CCR. Portanto, é inequívoca a obrigação da assinatura do CCR pelas partes, não sendo justificável o inadimplimento por parte de quaisquer das compradoras. Em resposta à SEM, a SEM justificou que a entidade financeira com a qual mantinha relações comerciais requeriu a rescisão no lateral do contrato. Demório foi obrigado a instaurar um novo processo de citatória para a contratação de banco gestor das garantias. Informou ainda que tem encaminhado a CCR em 23 de novembro os dados com o novo banco gestor, porém ainda aguardava o retorno daquela instituição quanto à disponibilização dos documentos para validação. De acordo com a CCR, a vendedora cumpriu os prazos de entrega das informações necessárias à confecção de instrumentos contratuais. Confirmou que a SERON enviou os dados para a elaboração do contrato apenas em 23 de novembro e 14, quando o prazo limite era 8 de julho de 13. Ainda segundo a CCR, os documentos foram disponibilizados para assinatura das partes em 6 de novembro e 14. Quanto à CEPISA, a CCR informou o atraso da distribuidora que também deveria ter disponibilizado os dados para a confecção do contrato em julho de 13, que só ocorreu em junho de 14. Informou ainda que a vendedora e o comprador já haviam assinado o contrato, restando a pendência da assinatura do Banco Gestor da Garantia. Por sua vez, a CEPISA informou ter cumprido fielmente todos os prazos estabelecidos pela CCR para o trânsito da validação e assinatura do contrato em questão. Alega, em procedência do pedido, que a própria assinatura do vendedor ao CCR nº 12.435 demonstra o seu interesse na distribuição do contrato, daí a solicitação de definimento do pleito de cancelamento da obrigação de celebrar CCR com a CEPISA. Ocorre que, conforme alertou na nota técnica nº 117, o processo de regularização do CCR se encontrava em estágio avançado. Nesse sentido, após a consulta, em janeiro de 15, a CCR informou que o contrato com a CEROM foi assinado em 12 de 14 e com a CEPISA em 11 de 14. Diante desse fato, resulta prejudicado o pedido formulado pela Enel Green Power 2 Riachos. Do exposto e com base nos autos do processo em tela, voto por não conhecer os pedidos formulados pela Enel Green Power 2 Riachos eólica de cancelamento da obrigação de celebração do CCR com a Eletrobras de distribuição Rondônia-Ceron e a Eletrobras de distribuição Piauí-Cepisa, por perda de objeto, uma vez que os contratos em questão foram assinados, respectivamente, em 9 de 12 de 14 e em 19 de 11 de 14. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Portanto, proclama a decisão da diretoria em conhecer os pedidos formulados pela Enel Green Power do cancelamento da obrigação de celebração do CCR com a Eletrobras de distribuição em Rondônia, por perda de objeto, uma vez que os contratos em questão foram assinados, respectivamente, em 12 de 9 de dezembro e 9 de novembro de 2014. Próximo item. Item 7, processo 48.500-1927-2010-32. Importação de energia interruptível. Diretor relator, doutor José de Rosa. A Lei nº 12.111 de 2009 alterou o artigo 3º da Lei nº 9.427 de 1996, assegurando a arrecadação de recursos para a cobertura dos custos do sistema de transmissão, inclusive das interligações internacionais. Tal alteração também previu o estabelecimento de um adicional de tarifa de uso específico das instalações de interligações internacionais. Para exportação e importação de energia elétrica, visando a modicidade tarifária dos usuários do sistema de transmissão ou distribuição. A Resolução Normativa 442-2011 regulamentou essas alterações e definiu os critérios para a contratação e uso das instalações de transmissão de energia elétrica destinada a interligações internacionais. E no sorteio público ordinário de 13, 10 e 14, o processo veio à minha relatoria, com vista à reavaliação do valor do coeficiente temporal, CAD, disposto na Resolução Normativa 442, relacionada à contratação do uso e instalação de transmissão de energia elétrica destinada a interligações internacionais. A atual conjuntura do setor elétrico tem motivado o MME a buscar alternativas de curto prazo para garantir o pressionamento dos reservatórios das ilhas elétricas, dentre elas a importação de energia elétrica da República da Argentina, via estação conversora de frequência de Garabi, localizada no município de Garruchos, no estado do Rio Grande do Sul, na fronteira do Brasil com a Argentina, que pode se mostrar mais econômico do que o custo marginal de operação que vem sendo observado nos últimos meses, bem como as suas projeções no curto prazo. Contudo, a análise preliminar dos custos de importação indica que o segmento de consumo, que já se suporta a RAP, que remunera o sistema de transmissão destinado a interligações internacionais, poderá também ser impactada com o custo adicional relativo ao ônibus em cargo do uso do sistema de transmissão, o EU e o UST. Em março de 15, a SEM emitiu nota técnica nº 29, em que analisa o tema e propõe o aprimoramento da Resolução 442. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de abertura de audiência pública, que trata da questão da importação de energia. Tem fundamento no artigo 3º, inciso 14 da Lei nº 9.427, no artigo 17, parágrafos 5º a 7º, da Lei nº 9.074, é precedida de audiência pública por força do artigo 4º, parágrafos 3º, da Lei nº 9.427. Procuradoria, em uma minuta que será submetida à audiência pública, e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Trata-se dos critérios para a contratação do uso e instalação de transmissão de energia elétrica destinados à interligação internacional, disciplinados pela Resolução Normativa 442-2011, e por força da Lei nº 9.427, 96, essas instalações têm garantido o recebimento de RAP, que é a remuneração que o agente transmissor recebe para prestar o serviço público de transmissão aos usuários. Essa RAP é suportada pelos usuários do sistema de transmissão nos diversos ciclos tarifários de transmissão. Ao designar um agente de comercialização para importar energia elétrica via estação conversora de Garabi, ou em qualquer outra interligação internacional existente, conforme pretende o MME, esse agente fica obrigado a suportar um EUST, dado pela tarifa de uso do sistema de transmissão, multiplicado por um montão de uso do sistema de transmissão, o MUST contratado. Este encargo tem como objetivo a modicidade tarifária dos usuários do sistema de transmissão ou distribuição, conforme preceitou o inciso 20 do artigo 3º da Lei nº 9.427. E conforme demonstrou a nota técnica nº 29 da SRM, a atual regulação para definição desse encargo não atinge o objetivo da modicidade tarifária, ao exigir o seu pagamento pelo segmento de consumo que, no próximo processo tarifário de transmissão, é revertido para esse mesmo segmento de forma de redução da TUST. Em síntese, na hipótese de um determinado agente de comercialização ser designado pela MME a importar energia elétrica, esse seria obrigado a assumir a EUST. Conforme suportar este custo, caberá ao agente adicionado ao seu custo variável, unitário, declarado ao INS em base semanal, que será então suportado pelo encargo do serviço do sistema, devido a esse segmento de consumo. Essa premissa é válida para aqueles despachos para os quais o CVU da importação supera o PLD. Esse montante arrecadado será então considerado no próximo ciclo tarifário da transmissão, como uma redução de custo, um efeito positivo, para esse mesmo segmento de consumo que suportaria o CVU. Assim, concordo com a conclusão da área técnica, que a alocação de custos opera quase que exclusivamente efeito financeiro, não merecendo, portanto, ser incluído no CVU dessa importação. O motivo pelo qual, esse efeito na redução da TUS tem benefício somente para o segmento de consumo. Ocorre pelo fato de que o segmento de geração tem garantia de estabilização da TUS por determinados períodos, excluindo-se do rateio esse benefício no próximo ciclo. Contudo, essa conclusão se restringe a determinadas condições de contorno, importação de energia elétrica interruptível e sem registro de contrato na CCR, cujo CVU supere o PLD. Então, só nessa situação. Desse modo, convirjo com o entendimento da área técnica de que cabe o aprimoramento da resolução 442 para estabelecer que, sob determinadas condições, o custo para a importação de energia elétrica possa se dar de forma não onerosa. E cabe ainda estabelecer para esse custo o prazo máximo de uma semana conforme de concatenar a suplicação ao despacho do INS. E evitar uma reserva de capacidade para o agente comercializador que vier a ser autorizado para importar energia elétrica nas condições aqui descritas. Ou seja, senão aí um agente pode fazer um contrato de um ano e trava toda aquela rede e a gente não tem como fazer um novo contrato. Esse aprimoramento exige alteração do disposto da resolução 442 e, portanto, deve passar por um processo de audiência pública na modalidade de intercâmbio documental pelo prazo de 30 dias. Por fim, considerando a necessidade da importação de energia elétrica da Argentina no curto prazo, acompanha a recomendação de permitir a utilização da regra submetida à audiência pública antes do seu fechamento. E, na hipótese de não efetivação da regra proposta, poder-se-á realizar a recontabilização de forma em que o agente importador possa incorporar o adicional proporcionado pelo EUS. Assim, os efeitos decorrentes do pagamento desse EUS ocorreriam para os consumidores no próximo processo tarifário de transmissão. Ou seja, na verdade, nada fica desprotegido. Se por acaso tiver algum problema durante a audiência pública, pode-se recorrer à outra alternativa. Com base no exposto e no que consta do processo. Em tela, voto. Primeiro, pela abertura da audiência pública no período de 4 de março a 3 de abril de 15, na modalidade de intercâmbio documental, com o objetivo de obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de alteração da resolução 442 de 2011, nos termos da minuta em anexo, com vista à alteração das condições de contratação do uso do sistema de transmissão para importação de energia sob determinadas condições. E, dar eficácia ao critério a partir da data de instalação da audiência pública para o aprimoramento da resolução 442, conforme deve viabilizar de imediato a importação de energia da República Argentina. Isso porque nós temos uma janela só de, no máximo, 3 meses para poder aproveitar essa energia excedente lá, nesse período, e depois só lá em outubro. É o voto. Em discussão. Eu queria elogiar a iniciativa. Casa com a deliberação da semana passada, que tratou também de alterações e permitiu o contrato de uma semana. Na verdade, pode fazer um contrato até de um dia, mas são no máximo um contrato por semana. E, dessa forma, eu acredito que a gente vai ter a condição de viabilizar o intercâmbio interruptível de energia elétrica, que é o que a realidade no horizonte de curto e médio prazo se apresenta para o Brasil e para os países vizinhos. Eu só faria um comentário aqui, Jurosa. Eu acho desnecessário, no voto sim, mas no dispositivo, no despacho, uma referência direta à Argentina. porque a gente tem uma linha, tem o Ribeira, tem uma capacidade pequena de importação, de 70 megas, mas é possível ter alguma coisa por lá. E tem a linha que está interligando o Candiota São Carlos, em 500 KV com o Uruguai, que ainda não está em operação comercial, se eu não me engano, mas está em estágio avançado. Pode ser que, ainda no horizonte, não sei da audiência pública, talvez não, mas num horizonte muito próximo, pode ser que haja intercâmbio. Então, como para a motivação da urgência, faz sentido mencionar a Argentina, mas no dispositivo de decisão, acho que não. Tá, eu faço essa alteração e tiro só, e coloco só a importação de energia. Não tem problema nenhum. Eu acho que isso não altera em nada a nossa decisão. Ok. Eu também gostaria de fazer um registro do esforço feito pela agência, no sentido de alterar o seu regulamento, ou pelo menos aprimorar o seu regulamento, para ampliar a oferta de energia para o país. E também destacar o trabalho feito aí pelas áreas técnicas, Rui e Júlio, que, num curto prazo, dada o desafio de concluir uma nota técnica, fazer uma análise, encontrar uma alternativa de solução, que pudesse efetivamente conseguir dar um regulamento adequado para essa situação, a situação específica, né, conforme foi dito pelo relator, e também essa observação feita pelo doutor Tiago. Foi muito importante, porque aí amplia, não fica uma coisa específica, muito embora saiba-se que é a motivação maior em relação a essa questão emergencial agora da Argentina. Portanto, eu coloco em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Portanto, proclamo a decisão da diretoria, conforme o dispositivo lido pelo diretor relator, excluindo aí a importação e fazendo referência à energia da República da Argentina. Próximo item. Item 8, processo 48.521.10.2011.62. Requerimento administrativo interposto pela hidrelétrica Ângelo Cassol, limitada, com vistas à reavaliação da concessão da subrogação da conta de consumo de combustíveis fósseis para o TCH Ângelo Cassol. Diretor relator, doutor Reis Barros. Diretor relator, doutor Reis Barros. Por meio da resolução 756, de 18 de dezembro de 2002, a hidrelétrica Ângelo Cassol, limitada, foi autorizada a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica, mediante a implantação e exploração da PCH Ângelo Cassol, com capacidade instalada de 3,6 megóteos, no município de Alta Floresta do Oeste, Estado de Rondânia. O início da operação comercial foi previsto para 1º de maio de 2005. Mediante o despacho SCG nº 734, de 11 de abril de 2006, foram alterados os prazos estabelecidos no cronograma de implantação da usina, sendo estabelecida a data de 3 de novembro de 2008, para o início da operação comercial das suas unidades geradoras. Por meio da resolução autorizativa nº 2821, de 15 de março de 2011, foi novamente alterado o cronograma de implantação da PCH, com previsão de início de operação comercial até 15 de abril de 2011. Em 20 de abril de 2011, a hidroelétrica Ângelo Cassol, limitada por intermédio do ofício 021-2011, requereu o enquadramento daquela empresa na subrogação dos benefícios do rateio da conta de consumo de combustíveis fósseis, CCC, referente à implantação da PCH Ângelo Cassol. A PCH teve liberadas nas unidades geradoras o G1 e o G2, para início de operação comercial a partir de 20 de abril de 2011, mediante o despacho SFG 1660, de 19 de abril de 2011. Conforme o despacho 4916, de dezembro de 2011, a diretoria da ANEL decidiu negar o pleito da hidroelétrica Ângelo Cassol, limitada de enquadramento da subrogação dos benefícios do rateio da conta de consumo de combustível CCC, referente à PCH Ângelo Cassol. Mediante correspondência protocolada em 17 de janeiro de 2014, a hidroelétrica Ângelo Cassol apresentou o pedido de reavaliação da concessão da subrogação da CCC à referida PCH. A SRG analisou o pedido de reavaliação por meio da nota técnica nº 12, de 2014, e em 7 de março de 2014, em que opina pelo indeferimento do pedido, mantendo o entendimento já exarado anteriormente. O processo foi encaminhado à diretoria para análise do pedido, sendo a mim distribuído em março de 2014. Por meio do parecer nº 130, de 16 de abril de 2014, a PGS manifestou sobre a admissibilidade do pedido de reavaliação e a eventual existência de ilegalidade ou ofensa ao princípio da isonomia na decisão que resultou no despacho 4.913-2011. Em 28 de abril e 28 de maio de 2014, o agente foi recebido em reunião na qual entregou o memorial anexado ao processo. Foi protocolada a complementação ao memorial em 25 de agosto de 2014 e minha assessoria recebeu o representante do agente em reunião realizada em 31 de outubro de 2014. Trata-se aqui de requerimento de invalidação da PCH Ângelo Cassol em face de decisões da ANEL, que na verdade aqui já houve até o trânsito em julgado. Por isso, a procuradoria, no exame do parecer 130, de 2014, entendeu que esse requerimento deveria ser recebido como requerimento de invalidação, dado que já houve aqui o esgotamento da esfera administrativa. Em relação ao mérito, o exame da procuradoria calcou-se essencialmente no seu argumento de isonomia com o julgamento do caso da ANEL da UHE Rondon II. O que a procuradoria examinou no exame C-130 foi que não se identifica aqui no caso essa isonomia porque não tem identidade entre os dois casos. A UHE Rondon II foi objeto de uma licitação pública em 1989 para a contratação dessa energia. Celebrou um contrato de geração de serviço público atrelado a um contrato de compra-evento de energia para a distribuidora ao passo que a PCH Ângelo Cassol não comercializa energia no mercado regulado. O contrato de concessão da Rondon II tinha a cláusula de incorporação de eventual benefício da subrogação do CCC na modicidade tarifária reduzindo o preço de venda para a distribuidora o que não ocorre aqui no caso da PCH Ângelo Cassol. Por isso entendeu a procuradoria que não há identidade dos casos e portanto já estando esgotada a esfera administrativa e sendo um requerimento de invalidação portanto que precisaria ser identificada uma ilegalidade a procuradoria não identificou ilegalidade nem razão para aplicar a isonomia dado que não há identidade fática entre os dois casos e portanto opina pelo indeferimento do requerimento de invalidação. Trata-se de pedido de para reavaliação da decisão da ANEL em 2011 que indiferiu o pedido de subrogação da CCC à PCH Ângelo Cassol. Nesse pedido a empresa reitera os fundamentos já apresentados na época acrescentando que mais recentemente nos termos do despacho 4.111 de 12 de 2013 a agência concedeu o benefício da subrogação da CCC para a empresa Eletrogois SA concessionária responsável pela OHE Rondon 2 em circunstâncias que seriam idênticas. Diante de tal fato defende o agente que seria insustentável manter a negativa ao pleito da PCH Ângelo Cassol sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. A decisão hora contestada foi publicada no despacho número 4.1916 em 12 de 2011 sendo tomada por unanimidade pela diretoria e não foi objeto de pedido de reconsideração portanto já transitou julgado na esfera administrativa. O que se motivou a decisão de negar o direito da subrogação da CCC para a PCH Ângelo Cassol foi a entrada em operação da usina após a interligação do sistema Acre Rondônia ocorrida em 23 de outubro de 2009. Na ocasião, complementou o diretor relator que abre aspas no caso específico sequer a tarifa de consumidor pode ser reduzida uma vez que a energia da PCH está sendo comercializada no ambiente de contratação livre situação em que a ANEL não tem como interferir no preço fechado. O ato autorizativo resolução 752 de 2002 que previa a entrada em operação em 1º de maio de 2005 fato que só ocorreu em 20 de abril de 2011 com esse atraso na implantação do empreendimento grande parte de responsabilidade do agente a usina não contribuiu com qualquer redução do despenho da CCC com a substituição de geração termoelétrica nos sistemas isolados dado que após a interligação mesmo que precária o custo da geração das usinas térmicas do sistema Acre Rondônia despachadas em razão de eventuais restrições elétricas na interligação passeio a ser coberto pelo encargo de serviços dos sistemas. Sobre a admissibilidade do pedido de reavaliação e análise entendo que o requerimento não pode ser reconhecido como recurso dado que o prazo recursal expirou entretanto, conforme o parecer 130 da PGE o requerimento pode ser reconhecido como um pedido de invalidação da decisão de 2011 por suposta ilegalidade referente à violação do princípio da isonomia alegada pelo agente Contudo, tanto SRG quanto PGE não identificaram violação do princípio da isonomia Sobre a questão a PGE manifesta-se que não há que se falar em nulidade do despacho número 4.916 isso porque decisões que tratam de casos análogos com soluções distintas desafiam recursos para uniformizar o entendimento não havendo, no entanto, nulidade só por isso Em outras palavras ainda que fossem casos análogos a diretoria da ANEL tem a liberdade de alterar seu entendimento sobre uma determinada questão ao longo do tempo proferindo decisões diferentes sem que isso por si só implique em nulidade por falta de isonomia ou seja o princípio da isonomia até poderia ser alegado em fase recursal porém no presente caso tal fase já foi superada depreende-se do parecer do procurador que concorre com o princípio da isonomia outro princípio igualmente importante o da segurança jurídica sendo assim uma decisão do passado não precisa ser modificada somente porque anos depois foi tomada uma decisão diferente em caso análogo não obstante comparando o caso da PCH Ângelo Cassol com o da Aguaé Rondon 2 a PGE pondera que não há inteira identidade para o caso que se busca adotar como paradigma assim a PGE sugere que a diretoria analisa o pedido à luz dos pilares da fundamentação utilizada para conceder o benefício da UHA Rondon 2 o suposto direito adquirido a subrogação a CCC e a existência de benefício tarifário aos consumidores proporcionado pela PCH Ângelo Cassol independentemente da análise jurídica a SIV pontua que o caso da PCH Ângelo Cassol difere do caso da UHA Rondon 2 julgado em dezembro de 2013 justamente porque a UHA Rondon 2 vende energia elétrica ao concessionário local a Eletrobras Distribuição de Rondon no caso a CERON ao passo que a PCH do Cassol não comercializa sua energia no mercado regulado A SRG explica que as usinas estão submetidas a regimes diferentes de exploração a primeira ao regime de produção independente de energia com venda de energia no ambiente de contratação livre e a segunda no regime de contratação com venda de energia no ambiente de contratação regulada conforme consta na subcláusula sexta da cláusula quinta do contrato de concessão da UHA Rondon 2 o poder concedente pode fazer o ajuste no preço do contrato para refletir o benefício da subrogação no direito de uso da CCC isso de fato ocorreu conforme item C do despacho em que a diretoria resolve portanto houve uma modificidade tarifária com a redução dos valores da tarifa decidido pela subrogação da UHA Rondon 2 alega recorrente que ao contrário do que ocorre no caso da UHA Rondon 2 a PCH não teria tal previsão em seu ato de outorga tampouco um contrato de concessão com essa obrigação porém a decisão da ANEL não contesta isso somente a severa é que no caso da PCH de locação a redução da tarifa do consumidor não pode ser aplicada por se tratar de preço e não de tarifa regulada ou seja um preço comercial livremente com os seus clientes portanto não há dúvidas que os dois casos configuram-se distintos nesse contexto a SRG reafirma o argumento já apresentado pelo diretor relator da decisão contestada de que no caso da PCH de locação sequer a tarifa dos consumidores pode ser reduzida dado que o preço de venda praticado não é regulado acrescenta-se que por princípio a comercialização de energia no ACL não é compatível com a subrogação da CCC uma vez que a energia do empreendimento vendida no ACL só tem como destino o sistema interligado enquanto que a subrogação da CCC só foi concedida a empreendimentos que reduzissem o despenho da conta para suprir usinas térmicas no sistema isolado essa redução no despenho da CCC visando uma redução tarifária é um princípio balizador que diferencia os dois casos portanto tanto pelas razões expostas pela PGE quanto pelas expostas pela SRG não assiste razão à requerente quando alega que houve quebra de isonomia desta forma e reiterando que não se trata de um recurso sequer seria necessário considerar no mérito as alegações apresentadas no requerimento e no memorial as quais com exceção da alegação sobre quebra de isonomia já foram apreciadas na decisão original ainda assim entendo pertinente ter sido algumas considerações sobre o restante do conteúdo apresentado a requerente volta a defender que não se aplicam no seu caso a lei 12111 de 2009 e a nem o decreto 7.246 de 2010 e a resolução 427 pois são normas posteriores a obtenção de suposto direito adquirido à subrogação aos benefícios da CCC que teria se configurado na autórmula da usina concedida pela resolução 75.000 de 2002 quanto ao suposto direito adquirido lembra-se que todo auto autorizativo confere aos agentes direitos e obrigações os quais devem ser analisados sob a mesma perspectiva ou seja faz juiz aos direitos aquele agente que cumpre as suas obrigações no caso em questão os direitos da autorizada citado no artigo 4 da resolução 756 foram conferidos na perspectiva de cumprimento das obrigações mencionadas no artigo 3º da mesma norma dentre as quais estava o cumprimento do cronograma de implantação e que de fato não ocorreu como foi verificado pela SFG em duas oportunidades o agente foi penalizado por descumprimento do cronograma de implantação o que impediu a entrada em operação antes da interligação diferentemente do afirmado pela FCH do Cassol as prorrogações concedidas pela ANEL não foram motivadas por reconhecimento de excludente responsabilidade do empreendedor sobre os atrasos incorridos isso está claro no parecer número 27 de 2011 da Procuradoria e no voto do diretor-relator proferido em março de 2011 que subsidiaram a emissão da resolução 2.821 de 2011 a qual permitiu a segunda alteração do cronograma nesse documento foi explicitado que a decisão se dava tão somente para fim de suprir a defasagem no acompanhamento das obras a ser realizado pelo SFG sem que isso implicasse em reconhecimento de excludente para o agente voltando ao tempo destaco que logo após a publicação do despacho da SCG o número 734 em 2006 que alterou o cronograma de implantação da PCH no Cassol pela primeira vez fixando o início da operação para o ano 2008 a SRG e a SCG encaminharam em conjunto ao ofício número 550 de 2006 notificando o empreendedor sobre a previsão de interligação do sistema acrirodônia e a influência disso sobre o direito da PCH à subrogação em resposta a requerente solicitou audiência com a SRG sendo recebida no dia 10 de julho de 2006 conforme registro juntado aos autos do processo 48.500.00307 3070 de 2001 dígito 88 as folhas 198 e 199 pela relevância do seu conteúdo transcrevo o trecho do registro da audiência que demonstra que o agente foi avisado tempestivamente sobre o risco de não ser contemplado com a subrogação que agora pleitei então permitam ler esse item que é importante o representante das centrais elétrica cassol limitada solicitou reunião para discutir a questão da subrogação da CCC relativo a PCH do cassol o superintendente da SRG esclareceu que a referida da PCH somente fará juiz a subrogação da CCC sem entrar em operação comercial antes da linha de transmissão que conecta Jauru à Vilhena a reunião foi encerrada com o representante das centrais elétrica cassol afirmando que irá acelerar as obras da PCH do cassol de modo a concluir iniciar a operação comercial até o final de 2007 garantindo assim o direito à subrogação da CCC saliento que a própria resolução 146 de 2005 mencionada pelo agente que uma das normas que representava todo o acervo normativo que regulamentava a matéria da subrogação da CCC à época do reconhecimento do direito pelo recorrente previa no seu artigo 20 que o direito à subrogação dos benefícios do rateio da CCC estava condicionado ao pleno atendimento das determinações contidas nos atos autorizativos referentes ao empreendimento assim para dizer no mínimo o alegado direito adquirido não se apresenta líquido e certo como alega o agente a tal ponto de justificar que a ANEL revise extemporaneamente uma decisão já transitada e julgada há mais de dois anos adicionalmente com base em uma interpretação do inciso 1º do parágrafo 4º do artigo 11 da lei 9.648 o agente argumenta que o benefício da subrogação da CCC deveria ser concedido independentemente da PCH Ângelo Cassol ter proporcionado qualquer redução do despenho da conta da CCC segundo o requerimento para o enquadramento do inciso 1º não havia necessidade da redução do despenho da CCC pois somente uma substituição da geração térmica já bastava a prova disso estaria no fato que somente o inciso 2º do mesmo parágrafo 4º prevê em sua redação a concessão do direito ao empreendimento que promova a redução do despenho da conta no entendimento apresentado seria um sinal de que os demais incisos o primeiro e o terceiro dos parágrafos 4º do artigo 11 da lei 9.648 não estabelece como exigência a redução do despenho da CCC dessa forma mesmo com a PCH Ângelo Cassol tendo entrado em operação após interligação entenda requerente que houve substituição da geração térmica com redução do consumo de derivados de petróleo especialmente se for considerada a restrição então existente da interligação do sistema acro-rondônia requisito presente no inciso 1º motivo pelo qual a subrogação seria devida para melhor avaliar essa questão transcreva a redação vigente do parágrafo 4º do artigo 11º da lei 9.648 seus incisos e aí tem toda a redação desse parágrafo importa destacar que analisando a redação original da lei 9.648 disponível no site www.planaldo.gov.br e o histórico de inclusões e alterações de sua redação observa-se que na versão inicial o parágrafo 4º do artigo 11º não possuía incisos e utilizava em seu capo redação semelhante ao inciso 1º atualmente vigente somente com a criação dos incisos 2º e 3º respectivamente incluídos pela lei 10.468 e 10.762 de 2002 e 2003 respectivamente foi necessário criar o inciso 1º que acolheu parte do capo do parágrafo 4º original restando no capo somente o comando indicando o início de uma enumeração de situações para as quais seria possível a subrogação conforme manifestou a PGE no parecer 485 a lei 10.468 de 2002 ampliou o âmbito da subrogação estendendo a empreendimento tais como linha de distribuição distribuição etc que não realizam diretamente uma substituição de geração mas também acabam reduzindo o despenho da CCC o inciso 2º do parágrafo 4º do artigo 11º foi criado com esse objetivo específico já que anteriormente a lei só falava em subrogação para centrais geradoras portanto diferentemente da interpretação proposta pelo agente a diferença essencial entre a redação do inciso 1º e o inciso 2º do parágrafo 4º do artigo 11 não se encontra em uma intenção de distinguir diferentes empreendimentos quanto a necessidade de substituição de geração termoelétrica que utiliza derivados de petróleo em sistemas isolados ou a necessidade de redução de despenho da conta CCC isso nem podia ser pensado na época dado que pela redação original do parágrafo 4º cuja redação foi parcialmente transferida para o inciso 1º tal diferença simplesmente não existia porque todo empreendimento implantado que substituísse geração térmica que utilizasse derivado de petróleo do sistema isolado fatalmente reduzia o despenho da CCC assim a real diferença presente nos incisos do parágrafo 4º do artigo 11 está no tipo de empreendimento que se subrogará em cada um deles no inciso 1º estão as usinas pequenas ou fontes alternativas no inciso 2º estão os demais empreendimentos que não necessariamente são centrais geradoras e no inciso 3º incluindo em 2003 constam as usinas consideradas grandes com mais de 30 megawatts de potência instalada no parágrafo 485 emitido pela PGE antes da primeira decisão a PGE reforça aí tem o parágrafo que até inclusive foi explicado pelo procurador passando a análise do ato autorizativo da PCH antes do CACOL observa-se que no parágrafo 2º do artigo 4º da resolução 756 foi estabelecido que a autorizada se subrogaria aos benefícios do rateio da CCC conforme regulamentado na resolução 245 ocorre que essa resolução publicada antes das alterações da lei 9.648 já trazia em seu preâmbulo a menção de que aquela norma estava sendo publicada considerando que a implantação de projetos que proporciona a redução do dispenso CCC contribui para a modicidade das tarifas aos consumidores finais tanto os sistemas isolados pela implantação dos projetos eficientes quanto os consumidores restantes do país pela redução do CCC ou seja modicidade tarifária que não é o caso uma vez que ela comercializou com o mercado livre para concluir destaque a lei 12.111 e as normas que regulamentaram alteraram alguns procedimentos de reembolso da CCC e na natureza desse reembolso que deixou de ser um ressarcimento de custos com a implantação de empreendimentos e passou a funcionar como uma espécie de financiamento desses custos porém tais normas não inovaram quanto ao objetivo da subrogação incentivar a implantação de empreendimentos que efetivamente reduzam o despenho da própria conta CCC em prol da modicidade tarifária assim o critério utilizado pela ANEL de que a subrogação a CCC se dá essencialmente visando a redução do despenho da própria conta CCC para benefício aos consumidores que a financiam além de ser plenamente lógico é válido para todo o acervo normativo já existente na época da autórgada da PCH de locação perante essas considerações relevantes que se trata de um assunto que já transitou em julgado no âmbito administrativo e não prosperam as alegações do agente de invalidação por falta de diconomia não verifico razões para atender ao pleito da PCH de alterar a decisão proferida em 2011 diante do exposto do que consta no processo 48.500.002110 de 2011 de 1662 voto por conhecer a petição apresentada pela hidroelétrica anjo do caçol limitada como pedido de invalidação do despacho número 4.916 de 20 de dezembro de 2011 para no mérito negar o deferimento o voto em discussão eu queria elogiar a análise definitiva sobre a questão e mencionar inclusive que o direito a subrogação embora já sempre foi relacionado a redução do dispêndio do CCC por isso que se subroga do direito da CCC a própria lei de 2111 trata da adequação do regime de subrogação a nova sistemática que reforça inclusive o critério de devolução ao trazer uma regra mais clara então também a tese do direito adquirido tem direito adquirido mas não o regime jurídico o regime jurídico foi adequado se tornou até mais transparente mas de fato para ter direito a subrogação o princípio sempre da norma desde o início foi haver redução de dispêndio do CCC então aqueles empreendimentos que reduziam a CCC tinham direito a uma subrogação desde o início em votação com o relator também voto com o relator também voto com o relator portanto proclamo a decisão da diretoria cujo dispositivo foi lido anteriormente próximo item item 10 processo 48.525 32 2012 19 recurso administrativo interposto pela eletro eletricidade de serviços S.A. em face do AI 48.2013 da S.F.E. que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização para verificar a conformidade dos requisitos técnicos mínimos para a conexão de cargas à rede básica e aos barramentos de transformadores de potência diretor relator doutor José Rosa informe que há pedido de sustentação rápida após fiscalizar a eletro com o objetivo de verificar a conformidade dos requisitos técnicos mínimos para a conexão de cargas à rede básica e aos barramentos de transformadores de potência no que se refere ao fator de potência das instalações de distribuição num ponto de conexão conforme descrito no submódulo 3.6 dos procedimentos de rede do INS a S.F.E. por meio de alta infração número 48.2013 aplicou a constitucional uma multa de pouco mais de R$ 1.600.000 contra a referida decisão eletro interpôs recursos administrativos em julho de 2013 sustentando que entre outros não existe infração a ser punida sob pena de inobservância do princípio constitucional da legalidade estricta aos termos do artigo 5º do inciso 39 e 37 capte ambos da Constituição Federal nesse contexto a constitucionária salientou que a norma utilizada para impingir a inflação está claramente se referindo às conexões realizadas por consumidores livres e agentes de distribuição em rede básica ou aos barramentos transformadores de fronteira mas que não trata expressamente para os casos de conexão em DIT como é a situação dos 114 pontos de conexão de sua responsabilidade além do mais a constitucional argumentou que o regramento presente no submódulo 3.6 do INS ser levado a cabo numa extensão mais extensiva para as conexões em DIT acabará por ofender o princípio da legalidade no exercício do juízo de consideração a SFA ressaltou que a Eletro celebrou com o INS e com as constitucionárias de transmissão o contrato de uso do sistema de transmissão custe número 119 de 2002 e seus aditivos esses documentos definem os pontos de conexão à rede sob responsabilidade da Eletro e os respectivos montantes de uso desta forma embora fisicamente disposto estando conectado às DIT contratualmente eles são objeto de conexão da distribuidora à rede básica assim esses pontos de conexões devem atender os dispostos do item 9.3 do modo 3.6 dos procedimentos de rede no mérito a SFA acolheu parcialmente as ligações da Eletro notadamente em relação aos cinco pontos de conexões com influência direta da geração de energia o que reduziu a abrangência da não conformidade em 19.86% assim a penalidade ficou fixada em pouco mais de 1.300.000 conforme o despacho de 2.865 de julho de 2014 em sessão de sorteio público realizado em agosto de 2014 o processo foi a mim distribuído posteriormente por meio de minha assessoria solicitei manifestação da Procuradoria Geral da Anel sobre o assunto que se manifestou mediante o parecer número 49 de 15 de fevereiro de 15 opinando pelo conhecimento e pelo improvimento do recurso é o relatório então a sustentação oral será feita pelo doutor Tiago Bid representante da Eletra Bom dia Bom dia Bom, falando um pouquinho sobre esse caso em abril de 2012 nós recebemos um ofício da Anel solicitando informações de medição de ponto de conexão na rede básica como já mencionado pelo doutor Jurosa nós esclarecemos que a Electro no momento da fiscalização e até hoje não possui nenhum tipo de conexão diretamente com a rede básica e nem com transformadores de fronteira e que da época da fiscalização nós possuíamos 114 pontos de contratação de MUST conectados diretamente com as DITs ainda assim a Electro foi autuada por meio do AI 48 com valor da ordem de 1 milhão e 700 mil reais referente a esse processo na sua defesa a Electro efetou uma análise desse cenário e demonstrou o impacto das cargas na conexão equivalente com a rede básica e entendemos que não havia